Olá, meu nome é Rafael Engerberg, eu sou formando Engenharia Mecânica pela PUC-PR e hoje eu vou apresentar um pouco para vocês o meu trabalho de conclusão de curso, cujo título é Evolução dos Materiais Compostos nos Chassis do Car de Fórmula 1. Em 1948, quando começou a Fórmula 1, até 1980, era utilizada uma estrutura tubular de alumínio. De 1971 até hoje, é utilizada uma estrutura de fibra de carbono, o CFRP. Em 1960, foi desenvolvido o GFRP, que é um composto de fibra de vidro, mas esse nunca chegou a disputar uma corrida. Ele só serviu como estudo para o CFRP. A função principal do chassi é proteger o piloto e, ao mesmo tempo, manter um baixo peso, ou seja, quanto mais resistente, mais leve, melhor. O objetivo de aula desse trabalho é realizar uma revisão bibliográfica sobre a evolução dos compósitos utilizados nos Chassis do Car de Fórmula 1. Afinal, o que são os materiais compósitos? São materiais constituídos por duas áreas distintas, a matriz e a fibra. E o objetivo dos compósitos é formar um produto de maior qualidade, ou seja, quando eu junto a matriz com a fibra, eu tenho propriedades melhores, e assim é formado um propósito. As fibras podem ser contínuas alinhadas, descontínuas ou aleatórias. E os compósitos são anisotrópicos, ou seja, as propriedades mecânicas são diferentes dependendo da orientação dessas fibras. Foram analisadas resultados de três autores diferentes para as propriedades mecânicas da fibra de vidro, GFRP, e da fibra de carbono, em diferentes orientações de fibras, zero graus, 45, e o prepeg, que é um laminado de zero, 45, 90 graus. As propriedades analisadas foram o modo de elasticidade e a resistência à compressão. Para o modo de elasticidade, a gente consegue verificar que, para todas da fibra de carbono, o modo de elasticidade é muito maior quando comparado à fibra de vidro. E quando a gente compara em relação à orientação, a gente consegue verificar que a orientação de zero grau é maior que de 45 graus. E a gente tem as orientações do prepeg da fibra de carbono, a gente tem uma resistência boa em todas as direções. E a gente também consegue verificar isso pelo diagrama de Ashby, que diz que, para uma densidade parecida, a fibra de carbono obtém um modo de elasticidade muito maior quando comparado à fibra de vidro. Em relação à resistência à compressão, é bem parecido com o modo de elasticidade. A fibra de carbono obtém propriedades muito maiores quando comparado à fibra de vidro. Por exemplo, para zero grau, a fibra de carbono consegue chegar a quase 2.000 MPa, enquanto a fibra de vidro, para zero grau, consegue chegar a quase 750 MPa. E as orientações do prepeg, a gente tem boas propriedades, chegando a quase 900 MPa na compressão, e a gente tem boas propriedades em todas as orientações. E também a gente pode verificar isso pelo diagrama de Ashby, que, para uma mesma densidade, a fibra de carbono tem uma força, a compressão, muito maior do que a fibra de vidro. E assim eu encerro minha apresentação. Muito obrigado!